Dia vinte de abril, sábado vinte de abril, marque bem esta data, você vai sambar, você vai sambar, samba Bebedouro dois mil e treze, dois mil e treze, com o grupo Doce Encontro, Doce Encontro ao vivo, pela primeira vez em Bebedouro, lançando o seu DVD, sábado vinte de abril, no Frutos Music Bar, e ainda a presença dos grupos, pra ficar, que demais, e DJ Pedro Pérez, Doce Encontro ao maior sucesso, do samba Ribeirão dois mil e treze, sucesso de público, samba Bebedouro dois mil e treze, informações, dezessete, noventa e um vinte e quatro, dois quatro, meia oito, pontos de vendas, pizzaria Bona Pizza, loja Zeringue no Shopping, Califórnia Lanches no centro, e promoters, apoio Bona Pizza, pizzaria, na rotatória do Jardim Centenário, realização, RMS e vendos.